Ex-secretário-geral da Câmara Legislativa do DF, Valério Neves, é preso em casa no Lago Sul. Ele estava escondido no sótão da casa. Olha aí, imagem. Eu não quero me esconder. Olha. Estava ali, escondido. Ele achava que assim a polícia não ia encontrá-lo. Quem tem mais detalhes é... Ariane Bittencuari. Boa noite a você. Bem-vinda. Boa noite, Henrique. Para você e para todo mundo que nos assiste aqui no Cidade Alerta DF, é uma cena que chega a ser constrangedora. O Valério estava escondido no sótão de casa assim que ele percebeu essa movimentação da Polícia Civil do Estado de Goiás no imóvel dele, que fica bem aqui em Brasília mesmo, no Lago Sul. Inclusive, antes dos policiais chegarem ao espaço ali onde ele estava escondido, eles foram recebidos por familiares do Valério que tentaram dificultar o trabalho dos policiais. Negaram que ele estivesse lá, fizeram de tudo para que a polícia não entrasse, mas não teve jeito. E acabou que nesta terça-feira ele foi preso por policiais civis. Como você bem disse, Henrique, o Valério é ex-secretário-geral da Câmara Legislativa daqui do Distrito Federal. E ele é acusado de ser mandante de um crime de duplo homicídio que aconteceu lá em fevereiro de 2020, no município de Cavalcante, em Goiás. Tudo aconteceu, Henrique, segundo as investigações, por conta de uma disputa ali, uma briga por terras. O Valério tinha uma fazenda naquela região e quando ele percebeu que alguém ali da fazenda vizinha estava colocando uma cerca, de modo que a propriedade dele vinha sendo invadida, ele se revoltou e acabou mandando duas pessoas cometerem esse crime e duas vítimas foram mortas, as pessoas que estavam de fato fazendo a instalação dessas cercas, Henrique. Ari, nós conversamos com o delegado responsável por essa ação, por essa operação, na casa do Valério. Vamos ouvir. Nós não temos dúvida que ele foi o mandante. O inquérito policial vem desde 2020 e nesse ano afunilou por ele ter sido o mandante. Ele, em abril, também foi preso com um desses autores por porte ilegal de arma de fogo. Então, assim, a gente tinha muitos elementos para pedir a prisão preventiva. A promotoria de Cavalcante não apenas solicitou também a prisão preventiva, também como já efetuou a denúncia. Ele foi denunciado juntamente com Antônio Cardoso de Miranda e Divino Reno Cardoso de Miranda por um duplo homicídio qualificado. O Ari, só para reforçar aqui, a prisão dele é preventiva, ou seja, ele fica preso. Isso mesmo, ele fica preso por tempo indeterminado. Aconteceu, inclusive, uma audiência de custódia, onde ficou decidido, pelo menos por enquanto, que ele vai, sim, continuar preso. Agora, segundo a Polícia Civil, ele está na carceragem aqui da PCDF, aguardando os próximos passos. É possível, Henrique, que nos próximos dias ele seja transferido, se assim o Tribunal de Justiça de Goiás decidir, lá para o presídio de Cavalcante, que é justamente onde esse crime aconteceu. O Ari, tem um envolvido ainda solto, é isso, nesse caso? Isso mesmo. O Valério, ele é, então, seria, segundo a polícia, o mandante desse crime. E os dois executores também estão identificados. Olha, o Antônio Cardoso de Miranda, que era ali o braço direito do Valério nesta fazenda, em Cavalcante, seria um dos participantes da execução desse duplo homicídio, ele já está preso. E o irmão dele, que é o divino Reno Cardoso de Miranda, esse, sim, segue foragido. A polícia está tentando encontrá-lo para efetuar também essa prisão, especialmente agora, que o Valério, que é o mandante, foi preso. A polícia, inclusive, chegou até ele, porque o Antônio acabou ali confessando o que houve, indicando que, de fato, ele cometeu esse crime, motivado pelo Valério, que vinha ali já levando há algum tempo essa disputa de terras, chegou num momento insustentável, e realmente pediu a ele esse favor, Henrique. Qual é a pena nesses casos, hein, o Are? Qual é a pena que o Valério pode cumprir, caso ele realmente seja condenado? Então, o crime é de duplo homicídio qualificado, né? Ele pode ser condenado de 12, ao período de 12, a 30 anos de prisão, a depender das qualificadoras. O delegado não especificou exatamente quais seriam elas, mas já adiantou que são várias, né? Essas qualificadoras são diversas, e a depender de cada uma delas, e se forem ou não acatadas, ele pode pegar aí mais de 30 anos de prisão. Agora, a gente vai continuar acompanhando o desenrolar desse caso. E a título de conhecimento, Henrique, eu tenho também aqui os nomes, né, das duas vítimas que acabaram morrendo, né? Os homens que estavam fazendo a instalação dessa cerca lá em Cavalcante. São o Jorque Ramos e o Roniel Alves. São as duas vítimas que, então, morreram sem chance de defesa por conta de uma briga fútil por causa de terras. Ao Vivaço, no Cidade Arriba e Tempo.